Olá pessoal, vamos aos principais destaques de setembro do IFRI11. Vamos começar pelos rendimentos. No dia 7 de outubro, os cotistas do fundo recebem R$ 1,02 por cota, o que corresponde a um retorno mensal de 1,02%, equivalente a 122,1% do CDI de setembro. Vamos falar agora dos destaques da carteira. Em setembro, fizemos um investimento relevante no mercado primário, adquirindo R$ 56 milhões de emissão da Corsan, a companhia rio-grandense de saneamento. A Corsan é responsável pelo serviço de saneamento básico em 317 municípios do Rio Grande do Sul, que abrange uma população de 6,4 milhões de pessoas. E os recursos de emissão serão usados para investimentos em ampliação da rede de água e esgoto nos locais em que a companhia atua. A debênture tem 15 anos de prazo, foi emitida uma taxa de IPCA mais 7,42% e conta com um rating duplo a mais da agência Standard & Poor's. Atuamos também ao longo do mês no mercado secundário, aumentando a nossa exposição nos papéis MEZ 511 e RMSA 12, adquirindo respectivamente R$ 4 milhões e R$ 3 milhões destes papéis. Sobre os demais ativos da carteira, informamos que as debêntures continuam com os fundamentos de crédito sólidos e sem intercorrências. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, faça suas sugestões e para mais detalhes e conteúdo, acesse a página do fundo em meu.itaú.ifree11. Muito obrigado e até o mês que vem!